Música Plano estratégico, Conselho de Imprensa, Tinerinho Rua do Nulores em Rua, Torinho Rua do Nulores em Nen, Sefo atenção para o jornalista Cira, Atola Bele Viola, Código Ética Jornalista. Presidente Interino, Conselho de Imprensa Timor-Leste, Expedito Dias Simenez Ateten, Plano estratégico, NBKI, lança a atenção principal para o jornalista Cira e Atola Bele Viola, Código Ética, NBIA, Banira Hala Oknar, Jornalista Mnian. Plano estratégico, NBKI, lança a atenção principal para o Conselho de Imprensa. A atenção principal é a capacidade intelectual, capacidade profissional ou capacidade técnica. A capacidade intelectual é a capacidade profissional ou jornalista que tenta se fazer o código ético. A gente não tem a capacidade intelectual, não é? É a capacidade intelectual, não é? A capacidade intelectual, não é? A capacidade intelectual é a capacidade intelectual, não é? O secretário de Estado de Comunicação Social, Meri Silvio Vinal dos Reis Acara, congratula o Conselho de Imprensa Timor-Leste. Também lançou planos estratégicos de 35 anos que desai Matadalan. O governo falou parabéns por ter o Conselho de Imprensa. O governo falou parabéns por ter o Conselho de Imprensa. Matadalan disse para o Conselho de Imprensa durante o Tinalima, em 2022 até em 2026. Mas não é um exemplo de dia, em São Paulo tem que ter o plano estratégico de Tinalima, para que cada dia tenha o lado de ir. O governo falou parabéns por ter o orgulho do Conselho de Imprensa. O plano estratégico de o Conselho de Imprensa lança. O governante declara que o serviço é muito, também o governo no Conselho de Imprensa e a visão é que promove a democracia e o Timor-Leste. Meri se explica. Média é uma pilar importante. O que a democratização é que o Instituto Rua Refere continua a ser parceiro estratégico. Gasparinha de Souza a Derito Simenez, GMN.